O que seria da Segura Baguila? Nas bancas, e um trabalho maravilhoso. Vocês vão... Olha, olha o que ela faz com Baguila, olha, olha, olha. Olha o que é, meu Deus do céu. Se eu vi um sarco correndo de lá, a menina que chorou. Quando eu pegava três, Baguila, eu pegava três. Não é como esse foi legal. Olha lá, segura! Olha só, ainda se vê, é o Baguila. Uma pulherada derrubando o Baguila campeão. Vai lá, ainda segura o Baguila. Meu Deus do céu, imagina o peso do Baguila em cima da lenda. Três, três, o que é, meu Deus do céu. O que é, meu Deus do céu. Ele tá lembrando a série, hein, segurentes. A Yeta está deixando o barato. Chega, chega, chega. As duas mulheres. A Yeta merece mais uma vez a frase.